E em sua conquista das almas enegrecidas dos condenados, suas proezas foram mostradas. Em sua cruzada, o serafim concedeu a ele poder e velocidade terríveis e com sua força ele esmagou os pilares de obsidiana dos templos do sangue. Ele atacou sem misericórdia as feras dos nove círculos. Irrefriável, incorruptível, inexorável, o executor da perdição desejava acabar com o domínio do reino sombrio. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí